Música Escaloba loba! Olá pessoas, eu sou o Schwarza e bem-vindos a mais um Polo Legal Pocket Hoje é dia de lendas sinistras No lendas sinistras de hoje, irei falar de mais um vídeo considerado maldito Sabe aqueles vídeos ou filmes que são rodeados por lendas e acidentes? Tipo o filme Exorcista, que reza a lenda Muitas pessoas se acidentaram e alguns até morreram durante sua produção Tornando o filme ainda mais macabro Bom, o caso que irei falar agora não é um filme E sim um comercial japonês de uma marca de lenço de papel chamada Kleenex E que foi gravado lá nos anos 80 Nele, vemos uma mulher e uma criança vestida de oni Que é uma espécie de demônio lá na cultura japonesa E é agora que a história começa a ficar bizarra O comercial do Menino Demônio foi ao ar quando o garoto que o interpretou Já não estava mais no nosso mundo Pois ele morreu de uma doença de causas desconhecidas Mas a morte não vitimou somente o pequeno ator Um assistente de estúdio que estava envolvido na produção Também morreu por conta de um acidente numa sauna Ah, e a atriz que conta a cena com o pequeno oni Também não teve muita sorte não Ela teve que ser afastada do trabalho Pois desenvolveu uma neurose extrema E algum tempo depois, ela supostamente deu à luz a um bebê Defeituoso que se assemelhava com o demônio oni Essas mortes misteriosas envolvendo a produção desse comercial Deixou muitas pessoas amedrontadas E a origem disso pode estar na canção utilizada no comercial Essa canção seria uma adaptação de um cântico utilizado em rituais de magia negra E dizem que quem canta essa canção até o final Morre Existe um relato que diz que uma pessoa gravou o tal comercial usando um videocassete E ao assistir novamente o vídeo Ele percebeu que o oni mudou a cor da pele para azul E a voz da mulher mudou se tornando áspera como de uma velha Deixarei o vídeo na descrição Para que os corajosos possam assistir E como o assunto é para a normalidade Eu vou ensinar como se abre um portal para outras dimensões E essa experiência até é fácil de fazer Você vai precisar de um espelho médio Uma vela Fósforo e pires Mas recomendo que use uma lanterna fraca Não quero que você coloque fogo na sua casa O ambiente tem que estar escuro ou meia luz E tendo esses itens em mão Você irá fazer o seguinte Pega lanterna ou vela No caso da vela Certifique-se que você não está perto de nenhum objeto inflamável Então acenda Fique numa distância de 40 cm do espelho Tanto faz se você vai ficar de pé ou sentado Coloque a lanterna na sua direita ou no chão De modo que a luz emitida ilumine sutilmente o seu rosto Então fixe sua visão em um ponto imaginário entre os seus olhos E o mais importante Evite piscar Mantenha os olhos sempre abertos Se você fizer tudo corretamente Poderá ver um mundo estranho se formando atrás de você Seu rosto pode se transformar em outro Ou pior A pele pode sumir Revelando seus ossos Outra coisa que pode acontecer É um ser estranho Ou um vulto Pode aparecer atrás de você Como eu sempre faço Eu geralmente tento mostrar alguma explicação plausível Para os relatos sinistros que eu falo nesse quadro E esse portal pode ter uma explicação científica Acontece que quando você olha fixamente para algo Alguns pontos de visão que identificam as cores e formas Ficam exaustos e enviam mensagens falhas para o cérebro Então o cérebro acaba completando aquela informação falha Com o que bem lhe convém E é por isso que ele acaba gerando essas imagens assustadoras Principalmente se você estiver sugestionado Ou seja Se você for uma pessoa que acredita muito em fantasas Você pode acabar criando essas imagens na sua cabeça Essa técnica é muito utilizada no ocultismo Como por exemplo Médiuns que veem coisas em bolas de cristal Então fica a seu critério Acreditar se essa experiência é sobrenatural Ou não Aí um aviso Se você for fazer essa experiência Tenha cuidado Enfim vou ficando por aqui Se vocês gostaram desse vídeo Clique no gostei aqui embaixo Lembrando que os poligonautos não estão só no YouTube Nós também temos contas lá no Facebook E também no Twitter que estão aqui embaixo É só clicar lá e nos seguir E se você gosta de quadrinhos, cinemas e games Acesse também o www.poligonautos.com Que é o site dos poligonautos Que é atualizado a toda hora Todo momento e todo instante Enfim poligonautos vou ficando por aqui Um grande abraço e hasta Música